A Câmara de Vereadores de Sete Lagoas devolveu cerca de R$ 7 milhões para a Prefeitura de Sete Lagoas, dinheiro que não foi gasto pela atual legislatura e, portanto, por lei, precisa ser restabelecido aos cofres da Prefeitura. A devolução, portanto, é oriunda de resíduos do duodécimo repassado pela própria Prefeitura à Câmara. Por um pedido dos parlamentares, o valor deverá ser destinado à quitação de salários dos servidores. A Prefeitura não é obrigada, por lei, a aceitar o pedido.